O governador Sérgio Cabral, candidato à reeleição, apoia a Jornada Mundial da Juventude Católica. Na primeira agenda de campanha, Cabral se reuniu com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orane Tempesta. O encontro foi no Palácio São Joaquim, sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na Glória, no dia 9 de julho. O governador garantiu estar na campanha para que a cidade do Rio seja escolhida como a sede do evento em 2015. Tem outras cidades pleiteando, outras cidades da América do Sul pleiteando. O importante é dizer que nós estamos nessa campanha firme, nós estamos falando, eu não quero exagerar, mas são mais de 300 mil, 400 mil. Não, 2 milhões para cima. 2 milhões de jovens. 2 milhões para cima. Do mundo inteiro. Para Cabral, a Jornada Mundial seria mais um destaque no calendário internacional de eventos que o Estado receberá nos próximos anos. Em 2013, Copa das Confederações. Em 2014, Copa do Mundo. E em 2016, as Olimpíadas. Em 2015, nós temos uma oportunidade extraordinária que nós estamos pleiteando. Eu assinei uma carta como governador, junto com o prefeito Eduardo Paes, a sua santidade, o Papa. Nós agradecemos ao governador que logo, prontamente, fez a carta dizendo que o Rio se coloca à disposição, está disponível para receber, tudo mais. Agora depende, agora, do Vaticano, agora julgar e decidir depois. Para o Brasil, será muito importante que o Brasil é uma referência também na América Latina. E mundial também, no caso do Rio de Janeiro. Será um momento de dizer ao jovem que ele pode ter valores, pode ter uma importância muito grande na construção desse país melhor, desse mundo melhor, tudo mais. Cabral reforçou ainda o trabalho conjunto desenvolvido pelo Estado com as demais religiões. Vim aqui pedir a bênção. Como eu disse, eu sou católico. E eu acredito muito que a Igreja Católica, junto com as demais igrejas cristãs e outras instituições não cristãs, que se propõem a dar as mãos para melhorar a qualidade de vida da nossa população, sobretudo dos mais carentes.